No governo Jair Bolsonaro foi comprado, ou essa é a suspeita, a carne de pescoço de galo-galinha para indígenas no valor de R$ 260,00 o quilo. Isso entrou na rota da PF que agora vai investigar. Leandro Rezende traz pra gente. É isso mesmo? Falei o preço de memória pelo que vi nos jornais. É isso aí, Dani. São R$ 260,00 o quilo da carne de pescoço de galinha, mas as compras são imensas. São compras feitas pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, destinadas aos indígenas da região do Vale do Javari. Isso tudo está sendo revelado numa longa série de reportagens do jornal Estado de São Paulo. Eu confirmei vários pontos dessa reportagem e, conversando com a FUNAI, entendi que, além da apuração da Polícia Federal, eles querem também que a Controladoria Geral da União entre no caso. Porque a atual gestão da FUNAI identificou uma série de problemas nas compras emergenciais feitas durante a pandemia da Covid-19 para auxiliar os indígenas. Sobretudo esses do Vale do Javari, que se tornou famoso no país, infelizmente, depois da morte do Bruno e do Dom Philips no ano passado. Bruno Pereira e do Dom Philips nessa região que abriga a maior quantidade de povos isolados do país. O que causa suspeita sobre essa história toda? A FUNAI, na gestão Bolsonaro, comprou 19 toneladas de carne de bisteca para ser enviadas para lá. Qual é o problema disso? Não tem nenhum armazenamento lá no Vale do Javari que dê conta de aguentar 19 toneladas de carne compradas no intervalo de dois anos. E eu tive acesso a alguns documentos da FUNAI que mostram que os indígenas estavam precisando de outras coisas. Eles estavam precisando de materiais ali no auge da crise da pandemia, que eles não estavam conseguindo, como linha de pesca, anzol, isqueiro e não alimentos. Porque lá existe uma subsistência por agricultura, por caça e alimentos não seriam fáceis de chegar lá no Vale do Javari. Alimentos como esses, carne, feijão, arroz, não seria fácil de chegar e não fazem parte dos hábitos alimentares de indígenas que são povos isolados do país. Então, são muitas as suspeitas que foram encontradas ali por esses relatórios da FUNAI. O Estado de São Paulo, o jornal, revelou outras tantas e ainda tem esse componente dos relatórios técnicos, todos que foram ignorados no processo de compra. O que a FUNAI diz é que encaminhou aí pedido de investigação para os órgãos de controle por ter encontrado tantos problemas na gestão passada. Dani, vamos ver para onde vai isso. Mandaram 19 toneladas de carne para o pessoal do Vale do Javari, deixaram cientes, porque havia ciência, os Yanomami morrerem de fome, num outro ponto ali da região amazônica. Agora, realmente, o incrível pescoço de carne de galinha, que custa 250 reais o quilo, pô, vamos dar um Google aqui, porque eu achei isso assim... É, não, Dani, até eu tenho esse valor aqui porque outras compras do governo federal de pescoço de galinha já haviam sido feitas e o quilo era de 10 reais e 70 centavos em outros contratos. E a compra feita pela FUNAI foi de 260 reais o quilo. Então, daí você tira, né? Um quilo de 10 reais para 260. Ainda bem que você tinha, porque o meu computador decidiu que morresse, suicidade, antes dessa história. Ele falou, chega, não estou aqui para isso. Obrigada, Leandro.